Iron Cub é um robô humanoide voador que está em desenvolvimento na Itália. Robô bombeiro com câmera térmica e detector de fumaça apaga incêndios e localiza pessoas presas. Novo algoritmo do MIT torna robôs inteligentes o suficiente para se adaptarem e aprenderem em tempo real com seus próprios erros. Protótipo de avião espacial da Down Aerospace atinge velocidades transônicas. Toyota ensina carros de corrida movidos por inteligência artificial a fazerem drift duplo enquanto as IAs se comunicam o tempo todo. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque isso vai nos ajudar demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Os bueiros de águas pluviais podem esconder perigos que vão além do que os olhos podem ver. Tetos de concreto desmoronando, obstáculos submersos e acúmulos de gases tóxicos são apenas alguns dos riscos enfrentados por quem precisa inspecionar essas estruturas. Mas e se ao invés de um humano, um robô pudesse assumir essa tarefa? Essa é a ideia do Pipe Eye, uma inovação desenvolvida para explorar esses ambientes traiçoeiros sem colocar vidas humanas em risco. Desenvolvido pela empresa de engenharia neozelandesa Beka, o Pipe Eye é fruto de um ano de pesquisa e desenvolvimento. Tudo começou quando os engenheiros estruturais da empresa foram desafiados a inspecionar um bueiro severamente rachado e deformado sob uma rodovia movimentada. As soluções comerciais disponíveis não eram capazes de realizar a inspeção de forma eficaz, então os engenheiros decidiram criar a sua própria solução. O resultado foi um robô de design robusto e funcional, com um corpo de policarbonato reforçado com fibra de carbono impresso em 3D. O Pipe Eye é equipado com seis rodas independentes, quatro painéis de LED de 850 lumens, uma câmera frontal com capacidade de movimento panorâmico e inclinação, um sensor LiDAR e um scanner 3D Leica BLK360. Este último, protegido na parte traseira do robô, se ativa quando necessário, capturando um mapeamento detalhado do ambiente ao seu redor. Na versão atual, o Pipe Eye é controlado remotamente por rádio, com o feed de vídeo ao vivo da câmera permitindo que os operadores acompanhem cada movimento do robô. Contudo, o futuro reserva ainda mais autonomia para este dispositivo. Os planos são para incorporar algoritmos de inteligência artificial para que ele possa tomar as suas decisões e realizar inspeções com ainda menos intervenção humana. E as funcionalidades do Pipe Eye não param por aí. Além de inspecionar visualmente os bueiros, ele também gera modelos tridimensionais detalhados dos ambientes que ele explora, graças ao scanner 3D. Para casos onde a visão completa é essencial, o robô pode ser equipado com uma câmera omnidirecional que grava vídeos de 360 graus. E com uma suspensão ajustável, ele se adapta a diferentes obstáculos, elevando-se para uma varredura mais precisa ou baixando-se para se esgueirar sobre passagens estreitas. A startup aeroespacial Dawn Aerospace está fazendo história com o seu mais recente avanço na criação de um avião espacial altamente reutilizável. Em um voo de teste recente, a aeronave MK2 movida a foguete atingiu velocidades transônicas de Mach 0,92 e alcançou uma altitude impressionante de 15 mil metros. Um feito que representa um desempenho de 3 a 5 vezes superior a das tentativas anteriores. O cenário atual da exploração aeroespacial é marcado por diversas empresas competindo para dominar o mercado de voos comerciais supersônicos e hipersônicos, além de lançar pequenos satélites em órbita baixa terrestre. Porém, o que diferencia a abordagem da Dawn Aerospace é a combinação inovadora de tecnologias antigas juntamente com as novas para criar um veículo que transcende as limitações convencionais. E a empresa não pretende parar por aí. Com a campanha 2 de 3, que começa em setembro, o objetivo é ainda mais ambicioso, alcançar velocidades supersônicas, superando até mesmo em velocidade a lendária aeronave F-15 e subindo mais alto que o icônico SR-71 Blackbird. E tem mais, a Dawn Aerospace planeja que o seu veículo seja o primeiro a alcançar altitude de 100 quilômetros duas vezes no mesmo dia. Inspirada no programa X-15 da NASA dos anos 1950 e 1960, a Dawn Aerospace está adotando uma abordagem incremental. Começando com uma aeronave convencional, cada ciclo de campanha traz melhorias e avanços tecnológicos, levando a aeronave cada vez mais perto de se tornar um verdadeiro avião espacial. O MK2, por exemplo, decola e pousa como um avião tradicional, mas com o desempenho de um foguete de primeiro estágio. A campanha 2 de 2 que foi testada foi um sucesso, e agora com a campanha 2 de 3, a empresa se diz pronta para testar o MK2A, que não só atingirá velocidades supersônicas, mas também validará o design em todo o espectro de voo. O próximo passo será o MK2B, que terá 10% mais empuxo e 30% mais impulso total, abrindo caminho para os primeiros voos hipersônicos. Stephen Powell, CEO da Dawn Aerospace, destaca o grande interesse comercial nessa tecnologia inovadora, e prevê que as primeiras cargas úteis poderão ser levadas a altitudes moderadas pelo MK2A ainda este ano. Porém, segundo ele, os planos são mais ambiciosos ainda para 2025 e 2026. Com a combinação de desempenho de foguete e a confiabilidade de um motor a jato, a Dawn Aerospace quer revolucionar a forma como nós entendemos e exploramos o espaço. A indústria robótica está avançando em um ritmo impressionante, trazendo inovações que prometem transformar a nossa vida cotidiana e a forma como enfrentamos os desafios extremos. Um exemplo notável vem da China, onde a Guangxing Inteligente desenvolveu uma linha de robôs projetados para combater incêndios devastadores, reduzindo a dependência humana em situações de alto risco. Esses robôs de emergência contra incêndios são equipados com a mais avançada tecnologia de detecção, câmeras térmicas, detectores de fumaça e sensores de gás permitem que eles identifiquem rapidamente a presença de fogo e os gases perigosos, atuando com precisão para apagar as chamas antes que elas causem maiores danos. Mas o que torna esses robôs bombeiros ainda mais impressionantes é a sua capacidade de operar em ambientes perigosos de forma autônoma ou por controle remoto se for necessário. Graças a sistemas de navegação robustos como GPS, LIDAR e navegação inercial, eles podem se mover com agilidade tanto em espaços internos quanto externos, evitando obstáculos e chegando ao local do incêndio bem rapidamente. Para combater o fogo, os robôs da Guangxing Inteligente utilizam métodos variados como pulverização de água, dispensadores de espuma e extintores químicos, tudo programado para agir de maneira eficiente e reduzir os danos causados pelas chamas e também pela água. E o que dizer da segurança dos bombeiros humanos? Bem, com esses bombeiros robóticos, os profissionais podem avaliar a situação a uma distância segura, direcionando as ações das máquinas de acordo com as necessidades do momento. Equipados com sistemas de comunicação em tempo real, como Wi-Fi ou transeptores de rádio, esses robôs foram projetados para suportar temperaturas extremas, além de fumaça intensa e exposição à água. Eles também possuem mecanismos de autocorreção, permitindo que se recuperem rapidamente de quedas ou obstáculos encontrados durante a sua operação. Além de apagar incêndios, esses robôs podem ser utilizados para inspecionar cenas pós-incêndio, coletando informações vitais para ajudar na avaliação da situação e na definição de estratégias futuras. Em situações de alta temperatura ou presença de gases tóxicos, os robôs podem entrar em espaços confinados, detectar possíveis focos de incêndio ou substâncias perigosas e ajudar a determinar a melhor abordagem para combater o fogo. Além disso, a linha Guangxing também adicionou um novo integrante denominado KT-500. Essa é uma máquina projetada para rapidamente limpar arbustos, vegetação rasteira e até pequenas árvores, criando zonas de isolamento que impedem a propagação do fogo em áreas florestais e também locais remotos. Com esses robôs, os bombeiros ganham uma poderosa ferramenta para proteger as nossas florestas e comunidades dos incêndios que são bem devastadores. Imagine um futuro onde robôs não apenas executam tarefas, mas aprendem a aperfeiçoá-las por conta própria, se adaptando aos novos ambientes de forma quase que instantânea. É exatamente isso que uma equipe do MIT e do Instituto de Inteligência Artificial está começando a tornar realidade com um conjunto revolucionário de soluções que promete transformar a interação dos robôs com o mundo real. Na mais recente Conferência de Ciência e Sistemas de Robótica, esses pesquisadores apresentaram um algoritmo inovador chamado EES, Estimar, Extrapolar e Situar. Essa tecnologia permite que qualquer robô não apenas realize tarefas, mas também aprendam a aperfeiçoá-las de maneira autônoma e em tempo real. Imagine um robô capaz de varrer o chão de uma fábrica ou organizar brinquedos em uma casa e após cada tentativa, ele se torna mais eficiente e mais preciso. Bem, eu lembrei do Goku agora, quanto mais apanhava, mais ele ficava forte. O segredo do EES está no seu sistema de visão avançado, que monitora o ambiente ao redor do robô e avalia o seu desempenho em tempo real. Se o robô percebe que não está executando uma tarefa com a precisão desejada, ele, entre aspas, decide que precisa praticar mais, ajustando a sua estratégia até alcançar a perfeição. Esse tipo de aprendizado pode ser aplicado em diversos ambientes, desde hospitais e fábricas até as nossas residências. Nishetakumar, um dos principais desenvolvedores desse projeto, explica que o EES é uma enorme evolução em relação aos algoritmos tradicionais, que exigem milhões de amostras para aperfeiçoar uma única habilidade. Com o EES, bastam algumas dezenas de tentativas para que o robô domine uma tarefa específica. Em testes com o famoso robô quadruplo de Spot da Boston Dynamics equipado com um braço, o EES mostrou resultados impressionantes. Em poucas horas, o robô aprendeu a executar tarefas complexas, como colocar objetos em uma mesa inclinada e varrer brinquedos para um recipiente. Isso aconteceu com uma precisão que antes exigiria muito mais tempo. Claro, essa tecnologia ainda está nos seus estágios iniciais e enfrenta algumas limitações, como a necessidade de adaptar o ambiente para facilitar o trabalho do robô. Mas mesmo com esses desafios, o potencial do EES para revolucionar a robótica é inegável. Com o tempo, essa tecnologia poderá permitir que qualquer tipo de robô se adapte a qualquer situação, se tornando cada vez mais integrados a nossas vidas diárias. Um futuro onde robôs aprendem e evoluem ao nosso lado já não parece tão distante, não é não? E as possibilidades são simplesmente impressionantes. Agora continue com o raciocínio de imaginação. Um futuro onde os robôs humanoides não só caminham entre nós, mas também voam pelos céus, desafiando as limitações da robótica tradicional. Esse futuro parece estar mais próximo do que nunca com o desenvolvimento do Iron Cub, um robô que combina habilidades de locomoção terrestre e aérea em uma única plataforma. Ao contrário da maioria das pesquisas em robótica humanoide, que se concentram em manipulação e locomoção bípede, o Iron Cub está sendo projetado para enfrentar desafios ainda maiores. Imagine um robô que, em situações de emergência como desastres, possa não apenas abrir portas e mover objetos, mas também se deslocar rapidamente de um prédio para o outro ou diretamente no ar, inspecionando áreas de difícil acesso e proporcionando uma resposta mais ágil e eficiente. O Iron Cub é equipado com quatro motores a jato, dois nos braços e dois em um jetpack acoplado às suas costas. Com essa configuração, o robô tanto pode realizar manobras aéreas complexas e também continuar a operar em terra firme, seja subindo escadas ou interagindo com o ambiente ao seu redor. Com um peso de 70 quilos e uma capacidade de gerar uma força de empuxo superior a 1000 newtons, este robô é uma verdadeira maravilha da engenharia moderna. Mas não se trata apenas de potência bruta. Por trás desta máquina impressionante, há uma série de algoritmos sofisticados que permitem ao Iron Cub planejar as suas trajetórias de voo e controlar a sua posição com uma precisão milimétrica. Com o uso de técnicas avançadas de simulação e experimentação em túnel de vento, os pesquisadores estão garantindo que o Iron Cub possa enfrentar qualquer desafio aerodinâmico que surgir pela frente. Esse projeto não apenas expande os horizontes da robótica humanoide, mas também abre novas possibilidades para como esses robôs poderão ser utilizados em missões críticas do futuro. Imagine um mundo onde, em vez de apenas caminharem ao nosso lado, esses robôs também possam voar ao nosso redor, oferecendo suporte em situações que antes eram consideradas impossíveis. Nesse momento, já prevejo o homem de ferro saindo das telas, hein? O Iron Cub não é apenas mais um robô, é um vislumbre do que ainda está por vir, um avanço tecnológico que pode mudar para sempre a forma como encaramos a robótica e a sua aplicação no mundo real. Imagine dois carros lado a lado, realizando manobras que desafiam a gravidade, como se estivessem em uma dança perfeitamente sincronizada, mas sem um único motorista humano ao volante. Essa visão futurista é agora uma realidade, graças a uma parceria inovadora entre o Toyota Research Institute e Stanford, que desenvolveram uma tecnologia inédita de drift tandem com veículos autônomos. Drifting tandem é uma arte onde dois carros se movem em alta velocidade, derrapando e desviando com precisão milimétrica, quase como se estivessem em uma coreografia de alta octanagem. Normalmente, essa manobra exige uma habilidade extraordinária de pilotos humanos, mas agora, graças aos avanços em inteligência artificial, esses carros conseguem executar essa façanha sozinhos, sem intervenção humana. A tecnologia por trás desse efeito impressionante envolve o uso de modelos matemáticos avançados e aprendizado de máquina, permitindo que os carros, entre aspas, aprendam com as suas próprias experiências e adaptem as suas respostas em tempo real, mesmo em condições extremas como neve ou gelo. Os veículos foram programados para reagir com a mesma destreza de um piloto profissional, equilibrando acelerador, freio e direção com uma precisão inigualável, mesmo em situações de alto risco. Esses experimentos não são apenas uma demonstração espetacular de controle e performance, mas também uma janela para o futuro da segurança automotiva. A ideia é que, no futuro, essa tecnologia possa ser aplicada em carros comuns, ajudando a evitar acidentes em condições adversas, onde a perda do controle pode ser fatal. O que torna essa conquista ainda mais notável é o fato de que os carros não apenas realizam essas manobras por conta própria, mas também se comunicam entre si, ajustando as suas ações de acordo com o comportamento do outro. E isso abre novas possibilidades para o desenvolvimento de veículos autônomos que possam operar de forma segura e eficiente, mesmo nas condições mais desafiadoras. A parceria entre a Toyota e Stanford não está apenas empurrando os limites da tecnologia, mas também está reimaginando o que é possível na condução autônoma. E como diz Chris Gerders, professor de engenharia mecânica em Stanford e líder do projeto, se podemos fazer carros derraparem juntos sem motoristas, imagine o que mais podemos fazer para tornar as estradas mais seguras para todos nós. O futuro da direção está se desenhando diante dos nossos olhos, e ele é simplesmente impressionante. O árido e misterioso planeta Marte pode estar guardando um segredo surpreendente nas profundezas de sua crosta. Pesquisas recentes sugerem que o planeta vermelho abriga um vasto reservatório subterrâneo de água escondido sob a superfície desolada. Essa descoberta intrigante foi possível graças aos dados coletados pelo módulo de pouso InSight da NASA que, embora tenha deixado de funcionar, continua revelando segredos sobre o passado de Marte. Imagine um oceano tão profundo que cobriria todo o planeta Marte com uma camada de água de quase 2 quilômetros de profundidade. É isso que os cientistas acreditam que pode estar escondido nas entranhas do planeta. Uma equipe do Instituto Scripts de Oceanografia analisou os dados sísmicos captados pelo InSight e fez uma descoberta fascinante. Entre 11,5 e 20 quilômetros abaixo da superfície marciana, há sinais de uma zona de rochas rachadas, possivelmente preenchidas com água líquida. Marte, que hoje conhecemos como um deserto gelado, segundo as hipóteses, há bilhões de anos era um lugar muito diferente. Antigos leitos de rios e bacias de lagos secos são testemunhas silenciosas de um passado onde a água fluía livremente pela superfície. Agora os cientistas acreditam que essa água pode ter se infiltrado na crosta e se preservado ao longo das eras protegida das duras condições do ambiente marciano. Vashan Wright, principal autor do estudo, explica que a crosta de Marte poderia sim abrigar um oceano subterrâneo. Os dados de gravidade e sísmicos analisados pela equipe sugerem que essas rochas rachadas, possivelmente cheias de água, oferecem a melhor explicação para as descobertas. Modelos matemáticos utilizados na Terra para localizar aquíferos foram aplicados para confirmar essas teorias. Embora a água esteja presa profundamente sob a superfície, essa descoberta abre novas possibilidades. A história da água em Marte pode ter muito mais a nos ensinar sobre o próprio planeta e também, quem sabe, até sobre a possibilidade de vida em suas profundezas. A missão Perseverance da NASA, que está coletando amostras para serem trazidas da Terra, promete lançar mais luz sobre todos esses mistérios. Ainda que a exploração humana desse reservatório subterrâneo seja um desafio para um futuro, essas descobertas são um passo importante para entendermos melhor o passado de Marte e a sua capacidade de abrigar vida. Quem sabe o que mais está sendo escondido sob a superfície desse enigmático planeta? O tempo e a ciência certamente nos trarão mais respostas. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, já se inscreve por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com esse nosso conteúdo, chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem três novas sugestões, duas deste canal e uma do nosso novo canal, o Invenções e Inovações. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!